É hora de Matéria Pura aqui no Feminíssimo, a nossa farmácia de manipulação predileta, tão predileta, não é, Karen? Que a abertura, gente, dessa vinheta de entrada aqui do Beleza e Saúde é feita com o gloss maravilhoso da Matéria Pura. Adoramos a homenagem. Que tem espelho, que tem acidele idônico, que é o olho de faixão. Bonita, hidratada, né? Aquele gloss. O que é aquele gloss, né? Olha, aquele gloss é sensacional. É claro que eu tinha que usar, porque é o único gloss que eu uso, porque vocês veem que eu não uso batom, só uso gloss da Matéria Pura. Me diz uma coisa, Karen, hoje vamos falar sobre sono. Sono. Eu vim aqui porque, o que é que tá todo mundo falando? De higiene do sono, como é que mantém o sono. E a grande reclamação, né, Karen? Ou porque não pega no sono, não consegue iniciar aquele sono. Ou porque dorme, mas acorda várias vezes por noite, ou acorda no meio da madrugada e não consegue pegar no sono de novo. E todo mundo acha que melatonina, então eu... Claro. Eu vou ter que prestar atenção, porque essa sou eu que acordo 500 vezes. Isso. E daí são vários tipos, assim. A melatonina é um hormônio que a gente produz. Então, ela não é uma substância fora, não é algo que foi inventado, não. A gente produz melatonina do início da noite até o amanhecer. É isso que nos faz dormir, né, Carmen? Então, o que a gente pensa? Ah, melatonina eu vou tomar e vai resolver. Depende de cada pessoa. Por que depende, Carmen? Porque se tu tá com a produção exata, tu vai tomar e não vai agregar. Claro. Então, por isso que algumas pessoas só olham pra gente e diz, ah, mas a melatonina não funcionou, não deu certo. E tem gente que funciona super bem. O pessoal também acha, e isso eu vim tirar o mito que tem aqui, que quanto maior a dosagem da melatonina, mais efeito ela faz. Não, gente. Por favor. Tirem esse conceito. A melatonina, muitas vezes, funciona com 0,5 miligrama já. Ela já tem um efeito bom. Às vezes, a pessoa que toma melatonina e depois sente dor de cabeça, sente náusea, é por excesso de melatonina. Então, ela tem uma confritação. Tudo em excesso. Tudo em excesso faz mal. O pessoal costuma ir pra fora e comprar de 10 miligramas pra poder ter, né? E acaba tendo um prejuízo, porque daí acaba tendo mais dor de cabeça, né? Então, a gente vai explicar um pouquinho. Por que do uso disso? Por que a gente tem que ter um sono bom, né, Carmen? Tem a tal da higiene do sono, que todo mundo tá falando. Pois é, se fala tanto de higiene do sono. O que que é isso? Até foi uma pergunta que a Júlia me fez. Isso é um patamar assim. A gente vai ter que tornar hábito várias coisas na nossa vida. Entre elas, o que a gente faz? A gente pega e dorme sempre no mesmo horário. Tenta tirar tudo que é eletrônico. Hoje em dia a gente vive com eletrônico. Vive. É o TV ligado, é o celular. É o celular. É o celular do lado da cama. Do lado. Que é assim, que daí a gente acaba não dormindo direito. Então, é tentar impar esse celular. Tem gente que usa aromaterapia com óleo essencial de lavanda, com óleo essencial de camomila. E até um sono zen, que a gente chama aquele sono contínuo. Bom, ah, eu faço tudo isso e não resolvi. Então, a gente consegue ajudar. Daí que a gente entra com a melatonina. Tá? Eu tenho três substâncias. Tem a melatonina. Eu tenho a herbatonina. E eu tenho a pinetonina. Vim falar das três. A melatonina. A melatonina tem dois tipos. Por que que às vezes funciona pra uns e não funciona pra outros também? Porque ou a gente faz a melatonina pra quem não consegue iniciar o sono. Tá. Que ela é feita de uma maneira. Ou a gente faz a melatonina pra quem precisa manter o sono. Que a gente chama de slow release. Que então ela tem que ser liberada devagarinho pra que ela seja mantida durante todo o sono. Então, são dois jeitos diferentes. Sim. Ah, eu tomei melatonina qual? Não sei. Bom, se tu não sabe, talvez por isso que não esteja funcionando. Então, são dois tipos de melatonina que existem. Se toma ela meia hora antes de dormir. E se tem, tem que se apagar todas as luzes. Por que? É o hormônio do sono. Ele age quando a gente tá dormindo. Antigamente, se a gente for lá olhar lá nos primórdios quando não existia luz. A gente conseguia dormir bem. Porque não tinha luz. Nada que nos incentivasse o globo ocular. Porque qualquer luzinha que dá, o cérebro entende. Opa, tá amanhecendo. Hora de diminuir a produção de melatonina. Então, isso tudo a gente tem que entender. Por isso que a luz tem que estar apagada pra dormir. Ou se for lá longe, não pode estar com luz acesa, com barulho. Isso tudo a gente vai limpando. Ai, Karen, eu tomei melatonina, mas eu achei que melatonina pura não foi legal. Aí a gente tem a herbatonina. O que é a herbatonina? É a melatonina que a planta produz. Só a gente produz melatonina? Não. Os animais produzem, as plantas produzem. A herbatonina veio das plantas. Então, é um fitoterápico. Pra quem não quer, ah, não quer usar nada que seja sintético. Quer uma onda mais natural? Tem a herbatonina. Com dosagem um pouquinho maior, porque lógico, a concentração de melatonina dentro dela é muito menor. Então, são dosagens de 50 miligramas. E a gente também ajusta pra esse pessoal que quer esse mais simples. Karen, olha só. Não consigo tomar, não consigo tomar as gotinhas, porque a melatonina pode ser em cápsula, em gota, em xarope. Não, não consigo. Não consigo, não. Existe um ativo chamado pinetonina. Ele é um spray nasal, Carmen. O pessoal que faz muito, que viaja, que tem os jet lags, usa muito. Porque daí só dá dois sprays em cada narina e tá resolvido. É prático pra avião, é prático pra um monte de coisa. Não precisa da água pra tomar. Claro. Então, nós temos essas três ajudas pras pessoas. E vocês dão toda essa orientação, né, Karen? A gente senta com a pessoa ou pelo WhatsApp e entende qual é a necessidade. Claro. Porque eu queria que o pessoal entendesse isso. Às vezes não é ir lá e comprar qualquer uma. Não, não. Tem que ver qual é a necessidade dessa pessoa. O como é o sono, o como age a pessoa durante a noite. Isso que eu acho bacana da matéria pura. Porque como todo mundo que nos atende lá e que nos orienta, seja por WhatsApp ou pessoalmente, nos dá uma orientação e investiga, não é? Isso. O que é melhor pra gente. Isso, porque não adianta. Não adianta tomar o que o vizinho tomou, porque é a tua vida, a tua reação. Sem dúvida. O teu corpo não é igual ao do vizinho. Então, a gente adequa pra cada pessoa, né, Karen? Precisa dizer o porquê a matéria pura. É a nossa farmácia de manipulação preferida. Não precisa, não precisa, não é? Você encontra duas matérias puras. Uma em Carlos Barbosa e outra ali na Cristóvão Colombo, quase esquina, com a doutora Schmott. Pode ser pelo WhatsApp também, né, Karen? Pode ser. A gente também vai responder. Vai, ó, pra todo o Brasil. Vai, ó, pra todo o Brasil.